Então a gente resolveu pegar a bicicleta e explorar, ver onde dava, que parque era esse E a gente acabou chegando aqui Eu nunca sabia que suas pensavam sobre mim Eu deveria estar sonhando tudo, porque eu não conseguia ver Bom dia! Bom, a gente tinha visto no mapa que a nossa rua terminava num parque Que a gente não sabia que existia Então a gente resolveu pegar a bicicleta e explorar, ver onde dava, que parque era esse E a gente acabou chegando aqui, no Sunnybrook Park Sunnybrook Park é o nome? É, tem uns mosquitos aqui É, tem uns mosquitos aqui Gente, vocês acreditam que isso aqui é no meio de Toronto? Olha só Olha só A gente achou esse parque aqui e ele é enorme Tem um rio que corta ele E aí tem umas áreas de trekking, tem umas áreas para bicicleta Tem uma... Tem uma hípica Um estábulo Tem uma área de churrasco, onde as pessoas fazem churrasco Tem também... Tem área de cachorro Tem umas áreas para você soltar o cachorro É enorme esse parque Acho que a gente não vai conseguir descobrir todo ele hoje Quer andar mais pra lá? Não, um pouquinho mais pra lá, depois a gente vem pra cá A gente acabou de encontrar essa placa aqui avisando que tem coiotes na área E a gente se enfiando no meio do mato Olha aqui ó Fique calma e nunca correr Nunca correr Não, aham, tá Você pode fazer a sua vida maior e chutar e clicar as mãos juntos Caramba Caraca, realmente, tem coiotes aqui É um risco Música Toda essa área aqui atrás, atrás desse cercado É pra você poder soltar o cachorro da coleira E deixar ele solto no parque Olha só Que espaço lindo É enorme esse espaço E ali atrás tem uma outra cerca que é pra cachorros menores Que eles separam Se o seu cachorro for muito pequeno Você pode ir pra essa área separada Mas olha só quanto espaço pros cachorros Música Música E fazer churrasco aqui Como tem várias famílias fazendo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.